Música Amanhã a lei que estipula regras aos serviços de atendimento ao consumidor completa um ano. O setor de telefonia campeão em reclamações na maioria dos PROCONs do país já sente o resultado da ação de consumidores na justiça. No aniversário de um ano do decreto 6528 que normatizou os serviços de atendimento ao consumidor, o conhecido SAC, duas empresas estão sentindo no bolso a nova arma do consumidor. Claro e Oi Brasil Telecom, do setor de telefonia, estão sendo condenadas cada uma a pagar multa de 300 milhões de reais por danos morais coletivos. O dinheiro deverá ser recolhido a um fundo criado pelo governo federal e que serve para investimentos à sociedade. As ações foram assinadas por 23 PROCONs, inclusive o órgão do AC. As empresas desrespeitaram as regras do serviço de atendimento ao consumidor. Muitos brasileiros não sabem, mas ao ligar para o 0800, pedindo o cancelamento de um serviço, a pessoa deve ser atendida imediatamente, sem que o telefone seja transferido para uma outra pessoa. Dependendo do serviço, e necessário for a transferência de atendente, deve ser de no máximo 60 segundos. Qualquer descumprimento dessas normas, o consumidor pode acionar a justiça. Nós, consumidores, não podemos, de maneira alguma, deixar que as empresas de grande porte deixem a desejar com relação à prestação de serviço. Então vamos buscar, vamos buscar o nosso direito que está amparado nesse decreto. O decreto garante ainda ao consumidor que a conversa com a atendente que é gravada seja disponibilizada para a pessoa em no máximo 72 horas. E a solução de problemas em no máximo 5 dias. As conversas devem ser mantidas por 90 dias. As informações devem ser arquivadas por dois anos. O decreto atinge, nesse primeiro momento, as empresas fornecedoras dos serviços regulados pelo poder público, como energia, água, esgoto, transporte e principalmente a telefonia, responsável por 57% das reclamações em todo o país. O decreto atinge, nesse primeiro momento, as empresas fornecedoras dos serviços regulados por dois anos. O decreto atinge, nesse primeiro momento, as empresas fornecem pelo poder público, threadedos do pesqu ups, onde as empresas fornecem com isso. Os пробos estão sendo cra Venez coisas e as empresas deáiamo.